muito com o Corinthians, assim, quando eu cresci. Acho que por causa do Marcelinho, eu sempre falo isso, por causa do Marcelinho, assim, um jogador que... Acho que toda criança gostava, na época, do Marcelinho, sabe? Como que foi a infância do garoto Wendel lá em Sombrio? Cara, eu não posso reclamar de nada, né? Meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa e, às vezes, ajudava ele como servente, né? E eu também, cara. Você também? Até os 14 anos, ali, claro, que serviço leve, né? Sim, sim. Mas cheguei a fazer massa. Batei uma areia, batei uma massa. Bati, fiz massa, carreguei tijolo. E também, Estel, o que te emociona quando você vai pro time do seu coração, assim? Porque eu não tinha muita esperança de ir com o time dele novamente, né? Porque eu tinha batido três vezes, não tinha dado certo. Mas quando eu soube, né, que era o Corinthians, pô, não via a hora de acertar mesmo, né, cara? Como é que é estar na história do Esporte Clube Corinthians Paulista? 50 anos, vai olhar o elenco que foi extra-campeão, vai estar meu nome lá, então realmente foi um grupo muito vitorioso e, com certeza, foi o maior feito da minha carreira até o momento. O que representa o Tite pra você, Wendel? O cara aqui, eu devo muito a ele, assim, né? Pela confiança do meu trabalho, pelas dicas. Enfim, o cara nota mil. Merecedor de tudo o que está acontecendo na vida dele. O Cristóvão Borges. E aí? A diferença é que ele está pegando um time que é diferente das outras mudanças, né, de treinador. Pelo contrário, ele pega um trabalho muito bom, com um grupo de jogadores muito bons também. Então, eu gosto de pensar positivo, cara. Eu gosto de pensar que a gente tem tudo aí pra fazer um bom campeonato e, quem sabe, buscar esse after. Todo mundo fala que a carreira de jogador de futebol, ela é complicada porque é curta. Você já vem pensando nisso, Wendel? O que você tem como planos? Eu me vejo. E gosto da ideia de trabalhar com o futebol depois. Talvez ser um auxiliar. Rapidinho, pra gente finalizar, três coisas que eu vou perguntar pra você. E eu quero uma resposta na lata, senhor. Vamos lá. Família. Ah, família é tudo, cara. É a base que te sustenta pra tudo, né? Futebol. Foi o que me proporcionou o luxo que eu posso dar pra minha família, o conforto. É graças ao futebol, né? Não sei nem o que seria de mim sem o futebol. Grana e sucesso? Ah, sucesso é diferente de grana, né, cara? Grana é o que você conquista aqui com bons contratos. Acho que o maior sucesso que um homem pode ter é ter uma família bem estruturada e um trabalho digno, né? Corinthians? Corinthians, cara. Corinthians é paixão, né? Paixão, é 880. Herói, vilão, tudo na mesma semana. Então, isso aí é o Corinthians, cara. Ao som de CPM 22. Terminou e começou com o CPM, né? Né? Wendel, muito obrigado. Agradeço. Galera, é isso, Wendel, Carona, Fox Sports. Tamo junto. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Tamo junto. Um abraço. Tchau. Tchau.